Mais de 15 mil pessoas acompanham pelo telão da FanFest em Porto Alegre a vitória do Brasil sobre Camarões. E o jogo entre a Argentina e a Nigéria no Beira Rio deve trazer para a cidade um número recorde de estrangeiros. O Estado cria política de desenvolvimento para as regiões atingidas por hidrelétricas. E os 100 anos da primeira gravação de tango realizada na capital gaúcha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Mais de 15 mil pessoas foram à FanFest para ver a vitória de 4 a 1 do Brasil sobre Camarões. Torcedores de várias nacionalidades acompanharam a partida. A chuva não intimidou o público que veio assistir ao último confronto do Brasil antes das oitavas de final. Aqui é onde tem gente de todo lugar, do mundo todo, de todos os países, com fraternidade. E aqui é para dar uma força maior, a gente reúne o maior número de brasileiros. E não foram só os brasileiros que vieram participar da festa. Esse torcedor é da Inglaterra, mas estava apoiando a seleção local. Como a Inglaterra foi para casa, eu estou torcendo para o Brasil. Brasil é meu segundo time definitivamente, diz ele. O casal Madalena e Pablo não estavam torcendo contra o Brasil como a maioria dos outros argentinos. Os dois estavam felizes por não serem rivais dessa vez. Somos fanáticos, sentimos muito profundamente. Eu torço por um time diferente do que ele lá na Argentina. A gente sempre briga, mas agora estamos muito contentes de torcer pelo mesmo time. Então é incrível. No nosso casamento, no final, jogamos futebol também. Meu time contra seu time. À medida que os gols do Brasil foram aparecendo, a torcida foi ficando mais animada. E mais de 100 voos internacionais devem chegar ao aeroporto Salgado Filho nos próximos três dias. A movimentação em função do jogo entre a Argentina e Nigéria é considerada um recorde histórico. Essa semana vai ser decisiva para o aeroporto de Porto Alegre. A previsão é de que 108 aeronaves cheguem à capital gaúcha entre amanhã e quinta-feira. Nós vamos ter uma grande quantidade, um número recorde até então, de aeronaves internacionais nesses dias. Nos dias 23, 24, 25 e 26 do retorno. Nós, desde o ano passado, nós trouxemos diversas pessoas e estamos treinando eles aqui no aeroporto. Então, pessoas das fronteiras do Rio Grande do Sul vieram desde o ano passado para o aeroporto. Se ambientar, se cadastrar nos sistemas, aprender a operar os sistemas, de maneira que nós estamos preparados para atender essa quantidade de passageiros. Para facilitar na hora do desembarque, a Receita Federal elaborou um sistema que permite que os passageiros possam adiantar as declarações de bens na alfândega. O aplicativo Viajante está disponível no site da Receita e apresenta uma série de perguntas sobre a bagagem. Ele também calcula automaticamente o valor do imposto de cada compra declarada. Ali no aplicativo já é possível imprimir o DARF e com base nesse DARF ela pode pagar antecipadamente, chegar no aeroporto e ser liberada rapidamente sem maiores transtornos. Isso deve agilizar bastante também a entrada dos passageiros. Em função da grande presença de turistas para o jogo entre Argentina e Nigéria, o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre instituíram ponto facultativo nos serviços públicos da capital nesta quarta-feira. A medida foi tomada para facilitar a mobilidade urbana no município. No entanto, estão preservados os serviços essenciais como segurança, saúde, saneamento, energia e transporte. Uma média de público próxima a 43 mil pessoas nos três jogos no Beira-Rio. Mais de 150 mil visitantes na FanFest do Amfiteatro Pôr do Sol. E mais de 70% da ocupação dos hotéis. E prejuízo de 10% nas vendas do comércio logista. Esses são os pequenos contrastes da Copa do Mundo em Porto Alegre. Estádios prontos e lotados. Mobilidade urbana funcionando. Brasileiros e estrangeiros em festa nas ruas. Contrariando expectativas, a Copa do Mundo é um sucesso. Para a Argentina e Nigéria, quarta-feira no Beira-Rio, não há mais vagas para hospedagem, segundo o Sindicato da Hotelaria de Porto Alegre. As faixas de ocupação estão girando em torno já de 100%. O que se verifica é que durante o período da Copa, principalmente nos dias de jogos, a taxa de ocupação do mercado hoteleiro de Porto Alegre está girando em torno de 90%. Em contrapartida, o público que usualmente utiliza os nossos hotéis da região de Porto Alegre, eles não estão viajando nesse período. Então, unicamente a ocupação está sendo destinada ao turista que aqui vem olhar os jogos da Copa. Mas se muita gente está faturando, alguns setores do comércio não veem motivo para comemorar. Lojas sem movimento ou estabelecimentos fechados têm sido rotina em dias de jogos da seleção ou em Porto Alegre. Uma movimentação impossibilita o pessoal de ir ao comércio, está fazendo uma diferença e nós temos um resultado negativo no que nós esperamos e também em relação ao ano passado. A expectativa era um aumento médio de 7% na venda e esse aumento não está acontecendo, está tendo uma queda de venda em torno de 10% a 15%. Provavelmente, e nós estamos esperando isso, esse dinheiro que o turista está deixando em bares, hotéis, restaurantes em Porto Alegre, isso deve reverter no futuro no comércio. Então, deverá apresentar um saldo positivo que no momento é negativo. É, e apesar dos dados negativos do Sim de Lojas, a Câmara dos Dirigentes Logistas informou que a movimentação no comércio nos últimos dois jogos da capital aponta para um volume de vendas dentro da previsão do setor, que deve atingir cerca de 100 milhões de reais nas cinco partidas realizadas em Porto Alegre. E neste domingo ocorreu a terceira partida da Copa do Mundo aqui na capital. No jogo entre Coreia do Sul e Argélia, a vitória foi dos africanos por 4 a 2. Mas fora do campo, o dia foi de festa e confraternização. A disputa era entre argelinos e coreanos, mas uma diversidade de torcidas passava pelo caminho do gol rumo ao estádio Beira Rio. Brasileiros, americanos, argentinos, gremistas e colorados, todos ansiosos para participar deste grande evento. Na esperança de ver a primeira vitória do seu time no Mundial, quase 2 mil coreanos vieram para a partida no Beira Rio. E muitos se mostraram à vontade entre os porto-alegrenses. As pessoas são muito simpáticas, eu gosto da cidade, gosto de estar aqui. Como já havia perdido para a Bélgica, a torcida da Argélia também veio em busca de um bom resultado. E para apoiar o time, os africanos não pouparam a voz. É uma festa super boa, com muita animação. O povo está feliz, contente. Nós amamos, sobretudo, estar aqui com a nossa equipe. E quem não entrou no Beira Rio, pode vir aqui para a FanFest, no Amfiteatro Pôr do Sol, para ver de perto todas essas torcidas reunidas. Achei muito organizado, os banheiros super limpos, o acesso, tudo bem viável, muito bom. A FIFA está de parabéns. A FanFest está muito boa, tem uma diversidade muito grande de gente, de pessoas e está muito legal. Muito lindo, na verdade é incrível. E no final do dia, com um placar para ninguém botar defeito, 4 a 2, a festa na capital foi da torcida africana. Um, dois, três, viva a Gireia! Um, dois, três, viva a Gireia! Um decreto do governo do estado estabeleceu hoje a política estadual para o desenvolvimento de regiões afetadas por hidrelétricas. É o que você vai ver depois do intervalo. Um, dois, três, viva a Gireia!